A gente vai abrir o programa de hoje com uma pauta que vocês pediram. É, inclusive ela estava aqui ao vivo no dia que vocês pediram a pauta e já ficou tudo programado. Hoje a gente vai falar de uma bebida probiótica e hidratante, Rejuvelac. Você já ouviu falar a respeito deste assunto e dessa bebida? Nossa nutricionista Edna Sacamotto, bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo bem, prazer em ter ela aqui. Público que pediu essa pauta. É verdade. Você se lembra? Eu lembro, a gente estava falando de um outro assunto e surgiu nas perguntas as dúvidas a respeito do Rejuvelac. E sabe o que foi muito legal? O público já tinha algumas informações e eu me lembro que perguntaram até que ponto a gente poderia comparar com outras bebidas ou estratégias nessas questões de probióticos e pré-bióticos. Isso. E aí, pra gente começar então do início, pra todo mundo pegar o fio da meada, são coisas diferentes, mas que podem ajudar da mesma forma. Isso. A bebida Rejuvelac é uma bebida probiótica, portanto, com a presença de micro-organismos benéficos pra nossa microbiota intestinal, mas difere de alguns outros probióticos, como kefir, kombucha, os leites fermentados, os iogurtes, pela característica, a partir do substrato que é usado pra fazer essa fermentação. Então, acho que talvez seja interessante explicar que o Rejuvelac não é uma bebida nova, ela voltou a se popularizar recentemente em função da necessidade das pessoas que optaram pelo veganismo terem uma opção de bebida probiótica que não fosse de origem animal, tipo as bebidas lácteas fermentadas. Diferente do kefir, diferente do iogurte. Então, a bebida, na verdade, ela tem origens ancestrais, né? A doutora Anne Wigmore, que é uma americana, mas que nasceu na Lituânia, popularizou o Rejuvelac na década de 60, 70, 80, quando teve aquele movimento da alimentação viva, né? De usar os alimentos germinados e aproveitar o máximo do nutriente. E mais recentemente, isso voltou à tona em função dessa busca, né? Das pessoas por uma alimentação, por uma opção de uma bebida probiótica natural, inclusive, Carol, de baixo custo. Eu ia tocar nesse assunto, ela é super acessível, dependendo do grão que você escolhe pra fazer a fermentação. O Rejuvelac, ele pode ser feito a partir de vários cereais e de pseudo-ceriais, como é o caso da quinoa e do amaranto, né? Então, você vai usar, pode usar o trigo, cevada, centeio, o trigo sarraceno, que também é uma versão sem glúten. Legal. Alpiste, paínso, várias sementes, vários cereais podem ser utilizados como a cultura, aliás, o extrato pra fazer a cultura. O arroz, então, também. O arroz, isso, os cereais de uma forma geral. De uma forma geral, então, os grãos. Os grãos, desde que você procure a opção dele integral, ou seja, ele tem que ter o germe pra poder germinar, né? Então, se ele for um arroz polido, Carol, não vai dar certo. Se for um trigo polido, também não vai dar certo, então você vai procurar a semente na sua totalidade. Ela ali com a película, com o germe, com toda a estrutura, tá? Que legal! Então, você trouxe algumas opções aqui pra gente. Então, assim, o trigo é o que a doutora Winkmer, naquela época, popularizou. Então, é uma das... e é um dos cereais mais fáceis de você fazer a fermentação. Então, eu trouxe aqui as etapas já prontas e vou ensinar aqui também como fazer algum passo a passo. A gente vai dividir, pra ficar claro pro pessoal que tá em casa e quiser fazer, o processo em germinação, a primeira etapa, que eu vou explicar aqui, e depois o processo de fermentação do grão já germinado. Ah, entendi. Duas etapas. Aí fica mais fácil, né? Pra entender didaticamente. Então, a gente começa com esse aqui. Isso. Então, esse é o grão. Comprei um grão de origem, idealmente orgânica, né? Pra não ter o contaminante dos agrotóxicos. Aí eu vou chegar em casa, vou pegar esse grão, lavar bem esse grão, tá? Então, aqui eu trouxe o grão já lavado e eu vou iniciar... É só, assim, deixar de molho ou só água corrente mesmo? A gente vai primeiro lavar bem pra tirar as sujidades e depois de bem lavado, escorrer o grão... Ele fica até grudadinho, né? Fica, né? Ele tá meio molhadinho. Aí eu vou colocar num jarro de vidro, idealmente, sempre procurando usar os utensílios realmente bem higienizados. Porque como você vai cultivar bactérias, leveduras nesse líquido, é importante que você não tenha contaminação de micro-organismos potencialmente patogênicos, né? Entendi. Então, você usar um vidro que você lavou bem, passa uma água fervente, isso, pra deixar realmente esterilizado. Aí, aqui eu coloquei um quarto de xícara de grão. A proporção é em torno de um pra cinco. Uma parte de grão, cinco partes de água. Então, não há necessidade de fazer um volume grande, porque você vai começar tomando bem pouquinho, tá? Então, só essa quantidade já é suficiente. Então, quanto tem aqui retomando? Um quarto de grão. Um quarto de grão. E aí eu vou colocar, mais ou menos, uma xícara e um quarto, uma xícara e meia de água, tá? Tá. Esse é o processo chamado, então, de molho ou de acordar a semente. Eu vou hidratar a semente e dar informação pra que ela comece a brotar, germinar. Nesse momento, você também tem a liberação de várias substâncias que têm o efeito antinutricional. Por exemplo, a presença do ácido fítico, né? Que diminui a absorção de alguns nutrientes. Então, eu deixei aqui, vou deixar de oito a doze horas nesse molho. Então, antes de dormir, eu coloco ali, deixo descansadinho, vou cobrir. No lugar escurinho. Isso. Aí eu vou deixar oito a doze horas e vou escorrer essa água no dia seguinte, tá? Depois de escorrir da água, eu vou pegar o grão e vou colocar, vou escorrer a água, vou colocar um papel, esse aqui é papel filtro, né, de café, mas você pode usar um voal, pode usar um tule, pra favorecer o quê? A drenagem da água, do excesso de líquido, tá? Então, eu vou colocar numa tigela, dá até pra ver que tá caindo água, né? Então, você tira o excesso de água antes, tá? O que fica nesse residual e a gente precisa tirar dessa forma. Drenar, isso. E aí eu vou colocar as sementes para germinar. Então, o processo de hidratação começou e a germinação tá aqui. Depois de mais ou menos um a dois dias, você começa a perceber a presença dos brotos. Ele fica assim. É, isso de deixar aqui a 45 graus é pra favorecer a drenagem, né, do excesso de água que fica, pra só o grão ficar úmido. E é importante, ao longo dessas 24 horas, você também molhar esse grão pra manter ele hidratado, senão ele vai ressecar, ele vai desidratar novamente. Então, pode molhar. Você deve molhar. Então, coloquei ali, vou deixar até 24, 48 horas, mas vou molhar umas duas vezes por dia. Então, eu molho o grão, escorro a água e ponho de novo dessa forma pra escorrer o excesso. Pra não ficar imerso na água. Entendi. Com essa umidade, os grãos vão começar a germinar. Então, aqui você consegue ver... Já dá pra ver os brotinhos. O brotinho, né? Os brotinhos do grão de trigo. Branquinho ali, ó. Dá pra ver muito. Pra ver, vários, né? Aí, tá pronto, então. Quando ele atingiu quase o dobro do tamanho da semente, ou começou a aparecer o brotinho, aí a gente vai pegar e acrescentar água, tá? De novo. Isso. Agora começa o segundo passo, que é o processo de fermentação, tá? Então, eu vou colocar aqui no meu grão germinado, tá? A água. A água é temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Filtrada. Idealmente filtrada, pra não ter o excesso de cloro ou mineral, se você tiver, né? E aí eu vou, então, cobrir novamente e vou deixar agora descansando, germinando por 24 a 48 horas, porque esse tempo, Carol, varia em função da temperatura ambiente. Então, agora que teve um período mais frio, demorou mais tempo pra fermentar. Entendi. Nos períodos mais quentes, você tem uma fermentação em até 24 horas. Então, pra gente perceber a diferença, quando eu coloco a água no grão germinado, recém-germinado, ela é transparente, percebe? Ela é bem transparente. E conforme o processo de fermentação ocorre, a água vai ficando um pouco mais turva e os aromas também se modificam, em função da atividade enzimática que tá acontecendo ali. A fermentação do açúcar, da glicose, para o estágio... É, o cheiro. O cheiro é levemente cítrico e levemente fermentado, tá? Diferente do odor que você sente aqui. Aqui. Aqui ele já tem um odor mais de grão, de verde, né? Vamos pensar assim. Agora, duas perguntas. A primeira. Primeira, a gente usa, então, o amido do grão pra esse processo. Isso, é. Essa é a fermentação... Essa bebida não tem amido, porque ele foi usado todo... Ele foi fermentado, ele foi consumido pelas bactérias e leveduras presentes no próprio grão. Por que que eu tô te perguntando isso? Pela questão de insulina, tá? Do consumo, enfim, a gente vai falar das doses e tal, mas não é algo que altera a insulina. Então, pra alguém que tem diabetes, não há um problema, é seguro. É seguro, tá? Porque a quantidade presente de carboidrato é pequena. Ficou mínima, né? Entendi. Então, esse grão, essas bactérias, principalmente do gênero lactobacillus, vão quebrar esse açúcar, a glicose, e transformar em ácido lático, né? E aí você vai ter, então, esse sabor meio azedinho, meio cítrico, que é o que a gente sente no aroma, tá? Que daqui a pouco nós vamos ensinar um shotzinho pra vocês. Isso. Maravilhoso. Outra pergunta. O que pode atrapalhar por completo o processo? Exatamente. Se você não tem um cuidado com a higienização do utensílio, do equipamento, da água que você utiliza, como é o que a gente chama de fermentação selvagem, ou seja, é uma fermentação feita a partir dos micro-organismos presentes no grão e no broto. Então, se você já colocou ali, já tem uma carga de lactobacillus, leveduras e fungos presentes no próprio grão. Se eu colocar num vidro que não foi higienizado, os utensílios não higienizados, ou deixar em ambiente exposto, por isso que a gente pede pra tampar, enfim, você pode ter a contaminação e o crescimento de fungo, por exemplo. Entendi. Então, quando você percebe que fica com uma camadinha de mofo em cima, ou quando o odor, não é esse odor que você sentiu, que é meio cítrico, né? Passa a ser um odor pútrido de coisa que já tá estragada, descarta porque não deu certo. Começa de novo. Então, começa de novo. Por isso que eu começo sempre com um pouquinho, pras pessoas em casa se familiarizarem com o processo. Sem dúvida. Não tem muito segredo. É só ter o cuidado na higiene e nas etapas, exatamente. Nos tempos, né? Nos tempos. Então, a gente tá falando aqui, dependendo do clima que a gente tiver, da estação, do dia, se vai estar mais quente ou mais frio, num processo que vai levar mais ou menos sete dias. Estamos falando aí de uma semana? Menos, Carol. Então, se a gente pensar assim, uns dois dias pra fazer a germinação e mais uns dois dias pra fazer a fermentação, tá? Se num clima mais quente, você tem corta esse tempo. Perfeito. Nós vamos lá pra cozinha agora e, ó, só pra ficar claro, você trouxe os processos também. Que é muito semelhante o da quinoa, tá? Pra quem tem algum grau de sensibilidade ao glúten ou tem a doença celíaca, é uma opção, então, sem o glúten. Que legal, é verdade. Então, a gente pode usar o grão da quinoa. O grão da quinoa ou outros grãos sem a presença. O trigo sarraceno também. O que a gente faz com esse grãozinho que sobrou? Você pode, idealmente, descartar, tá? Ou então, muitas pessoas acabam utilizando pra fazer, por exemplo, essa semente, usando pra fazer um tabule ou batendo junto num suco, tá? Isso depende muito da palatabilidade e do quanto a pessoa tá acostumada a um grão fermentado. Normalmente, segundo a doutora Anne, lá do... que popularizou, ela diz que você pode fazer até três fermentações com o mesmo grão germinado, tá? Porém, eu acredito, assim, que é interessante você fazer de uma a duas e descartar ou utilizar o grão pra outra finalidade. Entendi. E não tem problema aquecer depois, enfim, levar no forno, dar uma torradinha, virar uma sementinha? Aí você vai tá consumindo mais a fibra do que propriamente os nutrientes, porque a bebida pronta, Carol, ela é muito interessante em função dos nutrientes presentes, né? Entendi, entendi. Mas o grão em si, então, aqui a gente já ficou com bem menos do que hoje a gente tem na bebida, em questão de nutrientes. De nutrientes, sim, sim. Muito legal, né? Vamos lá pra nossa cozinha, a gente sabia que ela era aí a chave para o sucesso. Sabia, né? Enfim, você tem todo o processo de uma forma muito legal pra explicar pra todo mundo. Vamos passar a receitinha aqui e já já a gente fala das quantidades diárias e se tem alguém que não pode consumir o rejuvelaque. Perfeito. Vamos lá. Olha esse shot de limão com gengibre que tudo de bom. A gente vai usar, então, pra essa receita 50 ml de rejuvelaque, nós já ensinamos aqui como é feito, uma colher de sopa de suco de limão, uma colher de café de gengibre ralado. Só isso, tá? Então, aqui, eu vou colocar o suco de, mais ou menos, né, uma colher de sopa de limão, o suco do limão. Vou acrescentar o gengibre ralado. Então, aqui, lembrando que o rejuvelaque, ele pode ser bebido puro, tá? Mas, quando você acrescenta outros ingredientes, você aumenta as ações benéficas, né? Então, aqui, o limão, fonte de vitamina C, de antioxidante, o gengibre como um anti-inflamatório, né? Então, eu vou fazer... Legal começar amanhã com ele, sair do jejum com ele. Sim, sim, do jejum. Ele, como existe a presença de enzimas digestivas, tipo amilase, protease, muitas pessoas utilizam o rejuvelaque como antes da refeição, também pra ajudar no processo de gestão e absorção de nutrientes, tá? E a quantidade aqui, então, gente, pra receita, deixa eu retomar, é de 50 ml, então, assim, é bem pouquinho. Isso, porque a gente começa usando de 50 a 100 ml, justamente porque a presença de bactérias e leveduras benéficas, como é uma fermentação selvagem, você não sabe exatamente qual a quantidade. Então, pra evitar um trânsito intestinal muito acelerado, a gente começa com pouco e você vai observando o efeito em você. Muita gente usa por conta da constipação, né? E realmente você tem efeitos benéficos, tá? Eu vou fazer o seguinte, já dá só uma pequena experimentada, que ainda tem um longo programa pela frente. É, ele vai estar bem... Vai que, né, diretora? Vai que, começa só com um golinho, tá? Ah, mas delícia, gente, brinca com o limão ou pá? Com o limão. Então, você pode começar o dia com esse shot, né, que aí você tá agregando benefícios através do limão e do gengibre. Olha que bonitinho. E também, a outra opção é com o matcha, que aí você vai agregar os polifenóis do chá verde. O matcha é a folha da camélia sinensis moída, né? Que é bacana também, até pra emagrecimento, né? Sim, e também com atividades antioxidantes super benéficas, tá? Então, a próxima receitinha, olha lá, é um shot de limão e matcha. Então, a gente usa a mesma quantidade, 50 ml do rejuvelaque. Isso. Uma colher de sopa de suco de limão e uma colher de café de matcha em pó. É bem fortinho. Que é bem fortinho o matcha, né? É, e ele tem um sabor bem herbal. Então, aqui, a gente tem, realmente, vários efeitos benéficos. Tem as bactérias probióticas, as leveduras benéficas do rejuvelaque, junto com os polifenóis do chá verde e a vitamina C e os antioxidantes. Que legal, olha a cor. Agora, vamos lá, perguntas importantes. Onde armazenamos o nosso rejuvelaque? Isso. E por quanto tempo, né? Depois de pronto, a recomendação é você armazenar em geladeira. Então, aquele líquido, esse líquido pronto, coloca no vidro, higienizado, serilizado, tampa e pode manter na geladeira por até 7 dias. Tá bom. Que é um consumo, assim, um pouco mais seguro. Chega a durar até 10, 14 dias. Mas o ideal é você percebendo se o líquido continua com aquela característica. Se ele não ficou com o crescimento de mofo na superfície. É normal o aparecimento de bolhas, porque ali no processo de fermentação tem a liberação de gás, né? Então, as bactérias vão se alimentando ali e produzindo um pouco de gás. Então, saem as bolhinhas que são visíveis. É normal. Isso, é normal. Então, ficar um pouquinho de bolha é normal. O que não pode é ter um crescimento de fungo ou ter uma alteração de odor, tá? E tem alguém que não pode consumir? Normalmente, as pessoas que já têm um histórico de doença inflamatória intestinal têm que tomar mais cuidado. Tipo, quem tem colite, síndrome do intestino irritável, embora o probiótico seja adequado para o tratamento dessas patologias, é importante você fazer isso de forma orientada. Porque, num primeiro momento, você pode ter aí uma aceleração desse trânsito intestinal, tá? Crianças, é aconselhável ou é melhor não? Não, é possível. É possível dentro dessa dose, né? Utilizar na preparação de uma bebida, bater num suco. E essa bebida, rejuvelaque, Carol, é utilizada também para fermentar outros alimentos. Você pode fazer um fermentado de legumes, você pode fazer, inclusive, um iogurte vegano, usando o rejuvelaque como início, né? Como a churro, você faz com castanha de caju, com qualquer semente, bate esse grão e coloca o rejuvelaque. Então, ele vai fermentar se tornando um iogurte ou um queijo vegano, dependendo da consistência que você deseja. Tipo, maionese vegana, enfim, tudo que a gente já... Então, você vai ter uma bebida vegetal e probiótica. Ao invés de alimentar essa castanha, enfim, que foi escolhida com água ou um caldo, que muitas chefes, a gente já viu aqui, fazem isso para dar mais sabor, a gente alimenta com rejuvelaque. Com rejuvelaque. E aí você tem um segundo processo de fermentação. Super legal, tá? Super legal. Na tela, perguntinha do público, quem escreveu para a gente? Olha lá. Pergunta da Lu. Obrigada, Lu. É benéfico consumir, então, o rejuvelaque em pó, vendido em lojas de suplemento? Interessante a pergunta. Já tem em pó. Sim. Porque, basicamente, o rejuvelaque em pó é essas cepas, né? De lactobacilos, saccharomyces e também de aspergidos, né? Que são fungos e leveduras, tá? Porém, é tão barato você fazer que eu acho que seria, assim, uma opção bem tranquila de fazer em casa a partir da própria germinação da semente. Show de bola, Edna Sakamoto, nossa nutricionista. Parabéns. Belíssima pauta, riquíssimas informações. Olha que legal. Puxa vida. E bacana, te agradeço também toda a gentileza de ter os processos, né? Os passos. Passo a passo, porque parece difícil, complicado, né? Mas, é claro que é uma gentileza sua, porque dá o certo trabalho de ter e de fazer. Então, para o público, eu acho fantástico. Parabéns. E é sempre um prazer tê-la aqui. Adoramos o seu trabalho. A Edna, gente, é de Campinas. Então, é 0 operadora 19. Para quem quiser mandar WhatsApp, para quem quiser marcar com ela. O número, eu vou dar um número aqui fixo, mas lá no Insta tem tudo. 2512-2333. 2512-2333. O Insta, arroba Edna, ponto, Sacamoto, Sacamoto com K mesmo. Edna, ponto, Sacamoto. Vocês encontram tudo. Obrigada. Parabéns. Olha, fiquei super feliz, depois eu vou beber mais. Isso mesmo. É que só para a gente não correr o risco. Ai, obrigada. 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 Obrigado.